Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Está afim de comprar um drone, mas a grana está curta? Se liga hoje aqui na coluna Drone, que a gente vai mostrar para você várias dicas para você comprar um drone usado, com segurança e boa qualidade. Se liga que você vai aprender. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna Drone. Mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer muito pela confiança, por essa interação que a gente tem aqui. Vocês que estão aí do outro lado, nos ajudando aqui na coluna, se inscrever no nosso canal. Você que manda os links aqui dos nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp. Muito obrigado, pessoal, por essa ajuda. Essa ajuda é muito válida. E para você que está chegando agora nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone. Não perde tempo, se inscreva agora. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Mostrado é o seguinte, ó. No vídeo de hoje, como vocês já viram no preview, nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco difícil de tratar, não é? Devido às peculiaridades, devido às particularidades que é a compra de drones e equipamentos usados, tá bom? Então, por que é tão difícil? Porque, afinal de contas, pessoal, depende muito... É complicado mesmo, assim. Porque você tem pessoas que cuidam bastante dos equipamentos, outras pessoas que não cuidam. Você tem pessoas que têm malícia, outras que não têm, que fazem as coisas certinho. Então, a ideia do vídeo de hoje, moçada, é apenas dar alguma direção, uma luz a ensinar mais ou menos, principalmente para você que está começando do nada, do zero. E para você que também já é intermediado, que faz parte aqui da nossa ideia aqui do nosso canal, que é falar com esse público, nós vamos dar algumas dicas aí para você começar a aprender, a avaliar um equipamento ou um drone ou um aeromodelo que você esteja interessado em ter, mas às vezes o dinheirinho está curto, o dólar está mais alto, fica complicado você comprar o drone numa revenda autorizada aqui no Brasil, ou mesmo até comprar um drone que vem importado através dos nossos links que a gente deixa sempre aqui embaixo. Às vezes a grandinha está um pouquinho curta, então é interessante a gente avaliar também a opção de comprar um equipamento usado, tá bom? Óbvio, claro, evidente que comprar um drone novo é muito melhor, é muito mais satisfatório, mas muitas pessoas, pessoal, preferem comprar às vezes um drone usado por causa da aplicabilidade desse equipamento. Tem pessoas que já tem o seu drone novo, o seu drone bacana, e quer um outro equipamento para complementar a função do primeiro, né? Por exemplo, recentemente, pessoal, com muita dor no coração, eu tive que vender o Spark, né? Eu vou pouco com o Spark, mas eu tenho um carinho muito... voava, né? Pouco com o Spark, mas eu tenho um carinho muito grande por esse droninho. Porque ele é... Primeiro, ele é DJI. Já começa por aí, né? É um equipamento de excelência, é um equipamento realmente premium, de uma fabricante renomada, e assim, não precisa tecer maiores comentários sobre a DJI. Eles realmente fazem produtos de excelente qualidade. Lógico que você olhando, pesquisando na internet, ou todos os grupos de WhatsApp, você vai perceber que tem muita gente que fala, ah, eu estou com problema no gimbal, ah, eu não sei o quê, ah, o meu Mavic não está dando bind, etc. É claro, pessoal, é uma máquina e máquinas têm esses problemas, né? Mas hoje aqui na coluna, a gente vai falar alguns detalhes interessantes para você poder também aí começar a aprender como poder avaliar o equipamento usado, né? Se vocês quiserem também, eu posso também, nos próximos vídeos, dar umas dicas também para você que quer vender o seu equipamento. Então é bem legal, se você quer esse tipo de conteúdo, escreve aqui nos comentários, que aí a gente vai produzir também um material nesse sentido, tá? Pessoal, tem muito problema de vendedor tomando calote, tá? Então é interessante você também, caso vocês queiram, vocês deixem aqui nos comentários, e a gente pode dar algumas dicas bem preciosas e interessantes para você também fazer a sua venda com segurança, né? E replicar aquele dinheiro na compra de outros equipamentos. Beleza? Muito bem. Nesse vídeo aqui nós vamos separar, pessoal, os drones em grupos, né? Ou então falar um pouco de cada um dessas classes, né? Dos drones, né? Então nós vamos falar aqui de drones, de esses drones mais simples, drones que a gente chama de drones de brinquedo, que são drones de plásticos, valor bem baixinho de mercado, né? Valor bem baixo. Tem bastante gente que compra esses drones, né? Aqui na coluna mesmo, esses drones que a gente mostra aqui no canal, que a gente não voa, eu acabo vendendo sim, para poder ter recursos, de poder financiar o próprio canal, como vocês já bem sabem, tá? Então a gente vai falar sobre esses drones aqui de brinquedo, né? Que são mais simples. Nós vamos falar também um pouco de drones racers, freestyles, né? Especialmente. Então, vamos falar também sobre essa classe. Vamos falar também do que a gente chama aqui na coluna drone, que são os drones premium, né? Que são os drones já com valor agregado muito maior, né? Esses tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Na verdade, os racers e esses aqui são os que você tem que tomar mais cuidado, né? Além disso, vamos também tratar um pouquinho sobre rádios, tá? Dar uma breve passagem sobre rádios, tá? Você precisa ver aí na hora de você adquirir um rádio usado, né? Você comprar um rádio usado, tá? Então nós vamos dividir por esses grupos. Claro, pessoal, que eu não faço roteiro, então se de repente eu lembrar de um assunto de outra classe, eu vou falando aqui conforme vem na cabeça, eu vou falando, tá? Como vocês já estão acostumados aqui na coluna, tá? Então, para começar, nós vamos falar sobre os drones aqui, os mais baratos, que são os nossos drones de plástico. Esses que você pode adquirir com um pouco mais de tranquilidade. Para começar a falar sobre esses drones aqui, e mostrar na hora de comprar drones, eu vou começar já a falar as coisas mais importantes que você deve considerar, que vale para qualquer drone, qualquer equipamento, rádio, autos FPV, etc. Até mesmo qualquer coisa que você for comprar na internet, também vale essa dica, tá bom? Primeiro lugar, pessoal, primeiríssimo lugar, se você vai comprar, por exemplo, o seu drone, o seu rádio, o seu rádio, etc. Pelos aplicativos, sites como Mercado Livre, OLX, e tantos outros, né? Procure ver a reputação desse vendedor, tá? Procure ver a quantidade de produtos que ele já vendeu. Geralmente nos sites, eu não vou falar especificamente, mas de uma forma geral, tá bom? Porque tem vários sites que trabalham de outras formas. Mas enfim, você tem que considerar, a primeira coisa, moçada, é sobre a reputação desse vendedor. Veja nos comentários, se o pessoal está reclamando de demora na entrega, repare se o pessoal reclama, por exemplo, de o cara prometer uma coisa e entregar outra, ou então entregar em partes, fracionado. Então, de repente, ele fala assim, ah, ele anuncia esse drone aqui, e coloca fotos do drone para você ver, e de repente, quando você abre a caixa lá, você vê que está o drone, mas não vem a bateria. E não está especificado nos, no, ali nas, nos comentários, na descrição ali, na descrição, o que que vem dentro da caixa, o que que você está comprando, tá bom? Então, pessoal, mas, olha, isso é fundamental, leia a descrição daquilo que você vai comprar. Por que parece, tem muita gente que não faz isso, tá? E a gente vê isso até nas perguntas que o pessoal manda para a gente, não é? Que acaba prejudicando um pouquinho aí a nossa venda, ou então prejudicando aí, percebe-se que, naturalmente, que a pessoa realmente não, 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 não quis aí, se, não se atentou a esse detalhe. O que que vem no equipamento? Às vezes, pessoal, eu vendo, inclusive, alguns drones que já estão, por exemplo, o motor está queimado. Isso pode acontecer, afinal de contas, tem pessoas que compram o drone, e aí precisa, não precisa do motor, precisa apenas da shell, da carcaça, então ele pega esse drone, compra um drone com valor bem mais barato, e aí pega esse valor aqui, esse drone, tira os motores e usa somente a shell. Isso pode acontecer. E isso tem que estar especificado de uma maneira clara. Observe se está escrito na descrição do produto, ou então se está escrito aí, eu particularmente costumo colocar numa das fotos, eu costumo colocar, qual é o problema, ou qual é a característica que o drone tem. Uma outra coisa também, pessoal, é sobre, que é super importante, na hora de você comprar o seu drone, na hora de você comprar o seu produto, procure observar as fotos, as imagens. Repare se o vendedor, ele tem a característica de, quando ele for colocar as fotos, do equipamento usado dele, se as fotos estão muito afastadas, se as fotos estão em ambiente muito escuro, com baixa resolução, tá bom? Porque isso, se você reparar que as fotos estão muito escuras, baixa resolução, ou tipo assim, não está escondendo alguma região, não tem foto, por exemplo, da traseira, não tem foto da dianteira, parece que está escondendo, a gente sente isso, né? Está meio que escondendo alguma coisa, assim, desconfie, tá bom? Peça mais fotos, imagens, através do WhatsApp, você pode chamar a pessoa, através do WhatsApp, mandando ali a mensagem, alguns sites permitem isso, como a OLX, por exemplo, você pode mandar uma mensagem à pessoa, então desconfie disso, tá? Porque às vezes o cara deixa o drone bater, o drone cair, o drone sofreu uma queda, principalmente drones de alto valor agregado, e aí o cara, para poder esconder que o drone sofreu uma queda, ele vai e tira uma foto bem escura, ele tira as fotos bem escuras do produto, às vezes ele tira uma ou duas fotos, as demais são tudo fotos da internet, que ele pegou da internet, principalmente drones mais caros, pessoal, e drone racers, procura dar uma olhadinha nesse aspecto, o cara não está, assim, tirou foto muito afastada, não é? É interessante que você peça mais imagens, para que você não tenha uma surpresa, uma surpresa desagradável, na hora da sua, na hora que você vai, abrir a caixa, tá? E além disso, as fotos mais próximas, permite você ver riscos, ou então descamamento, né? Está descascando alguma, alguma, alguma parte, não é? Etc. Então é interessante que você veja, as fotos aí, do, do, do equipamento, tá? Com bastante resolução e bem claras. Outra coisa que é, assim, é essencial, pessoal, adquira, procure, na medida do possível, nem sempre dá, mas adquira, os seus produtos, de pessoas que você já conheça, são então pessoas que você tenha referências, que algum amigo comentou, já teve uma experiência boa, comprou o produto, chegou no prazo, combinado, próximo ali do prazo combinado, se, ou seja, alguém que você tenha, uma ciência, você conheça efetivamente. Aqui na coluna drone, pessoal, eu, graças a Deus, nunca tive problemas, né? na venda, é, do, do, de drones, né? É, já tive sim um problema, né? Porque, isso aí, fica mais pra quem vende, né? Que a gente pode falar, futuramente, pra quem vende drones, que é um assunto muito sério, que muita gente tá tendo problemas, né? Pra quem vende, eu tive um probleminha, mas, em relação, assim, é, de clientes reclamar, de produtos, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Uma coisa interessante, pessoal, que você, é, que é interessante você adquirir, de repente você, ah, não conheço ninguém, que tenha um drone, que eu queira, ah, eu não conheço ninguém, que tenha um drone, que eu queira, né? Procure, ah, aquelas pessoas, que tenham um pouco mais, de popularidade, um pouco mais, ah, que são um pouco mais conhecidas. É difícil, você querer um determinado produto, e você, ah, ter essa pessoa, com mais popularidade, tá querendo vender, aquele produto que você quer, é claro que é difícil, mas, podendo, faça isso. O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Quando você adquire, por exemplo, um produto, com a, vamos supor, aqui, comigo, aqui na coluna drone, então, um produto que seja usado, é, em outros canais, né, que é muito interessante, uma fonte muito interessante, de segurança, na hora de você adquirir, um produto usado, são, é, de canais mesmo, de, é, do pessoal que são droneiros, o pessoal que, que tem aí, uma popularidade, uma credibilidade, maior, né, então, aí, tem, tem o Fabiano, tem o Ritter, tem, é, enfim, tem muita gente, o, é, que, fala de drones, que tem seus canais, e a gente, pessoal, como produtor de conteúdo, só Deus sabe, como é difícil, a gente fazer isso aqui, tá, isso que vocês estão, assistindo aqui, é, muito complicado, pessoal, principalmente aí, de drones, que é, um produto caro, você tem que se deslocar, muito, para poder, você fazer um, um review, né, para você fazer um voo, com review, então, a gente não vai deixar, nosso canal, né, que às vezes, a gente, é, recebe um trocadinho, minúsculo, mas a gente recebe, um, é, dado o YouTube, a gente tem, uma reputação, perante, as lojas, que nos patrocinam, ou então, que mandam, os produtos para a gente, a gente não vai colocar isso em jogo, a gente não vai colocar isso em dúvida, né, então, pelo menos eu não, né, então, procure adquirir, esses produtos, dessa galera, né, porque você, aqui, por exemplo, aqui na coluna, é, o, eu tenho esse cuidado, essa, essa característica de, de, de dar um feedback para a pessoa, né, se de repente, até algum produto não está funcionando, eu sou capaz de, receber o produto de volta, e devolver o dinheiro, que é o normal, que é, o certo, tá bom, então, procure adquirir os seus produtos, se você não conhecer, pessoas aí, do meio, se você não conhece um amigo, que tem um drone parecido, nos grupos de WhatsApp, embora que a gente tem que tomar cuidado, com um grupo de WhatsApp, tem muita gente, canalha, dentro, ali, dos grupos, né, que vem, que se infiltram nos nossos grupos, apenas para pegar as informações, e ficar, ah, causando esse tipo de prejuízo, né, vendendo uma coisa que não é, que não existe, uma coisa que, enganando a gente, tá bom, então, você comprando, os seus produtos usados, através do link, que a gente deixa aqui, né, que geralmente, ou do LX, ou do Mercado Livre, ou da, ou até mesmo, via mensagem de e-mail, etc, né, tanto faz, é interessante você, dá, é, você fica mais confortável, na hora de você adquirir, os seus equipamentos também, tá bom, tá, mas, e de repente, você precisou aí, de um equipamento, e de repente, ah, você teve que comprar, de uma pessoa que você, não conhece, o que fazer, na hora, ali, de receber o seu equipamento, na, na, na sua casa, ou então, ah, eu, por exemplo, prefiro receber, dos correios, né, eu vou lá, na agência dos correios, eu sei que alguns correios, não deixam fazer isso, o, onde eu pego, eles também falam que não, mas eu, me precaveio, evito aí, né, problemas, na hora de abrir o produto, ali nos correios mesmo, dependendo do valor, obviamente, eu procuro abrir, gravando, né, filmando, ali, a abertura, do, 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 da embalagem, tá, pessoal, eu levo o celular, gravo, abro o, o, o produto, para qualquer novidade, eu tenho aí, como subsidiar, a minha defesa, em relação aí, ao vendedor, que, que, nem, e aí tem um outro detalhe, tá, pessoal, nem sempre, é culpa do, do, do vendedor, tá, já aconteceu de receber produtos, extraviados, que a gente viu, que o vendedor, fez a venda correta, né, estava bem lacradinho, e alguém abriu, ali, a, a, a fita, isolando, a fita, que eles colocam na caixa, tá, então, vai receber o produto, dá aquela olhadinha, é bem legal, tá bom, toma esse cuidado também, tá, então, essas são as características, as, uma das principais, que você tem que tomar cuidado, e são os cuidados, que você precisa ter, para você adquirir, o seu produto, tá bom, bom, sobre falando, então, vamos começar falando, sobre as classes aqui, dos drones, em si, tá, adquirir um drone, de brinquedo, pessoal, ele, é, tem, é, é um pouco mais difícil, em relação, avaliar, o produto em si, mas, é mais fácil, porque, se caso, acontecer algum problema, o produto, tem baixo valor agregado, a sua perda, vai ser, minimizada, tá bom, o que, que você pode, é, conferir, aí, no caso, aí, do seu, do seu drone, de brinquedo, é aquilo, básico, que todo mundo, tem que conferir, primeiro, dá aquela lidinha, então, como eu já falei, dá aquela lidinha, na descrição do vídeo, ou melhor, na descrição do link, de onde você vai comprar, e verifica, se, se, ali, nas imagens, se, vai vir, além do drone, se, o, o produto que você está comprando, vem a bateria, tá bom, verifica, se, vai vir rádio, ou não, que tem muitos drones, de brinquedo, que não usa rádio, usa apenas um, você tem que usar um aplicativo, no celular, para poder, para poder usar, tá, se você tem as imagens, ali, procura ver, se, de repente, se tem, algum tipo de avaria, algum tipo de quebra, ou modificação, por exemplo, esse drone aqui, esse aqui é o X2, que eu fiz um, um review, já faz muito tempo, esse aqui, eu fiz essa modificação, aqui, eu cortei, aqui, para poder ficar, os fios, para fora, assim, porque antes, você tinha que enfiar, o fio aqui dentro, e uma hora, ia soltar, lá, a solda, lá dentro, tá, então, dá uma olhadinha, verifica, nas imagens, ali, se possível, for peça, também, mais fotos, do, para o comprador, ou melhor, para o vendedor, para verificar detalhes, que possam, agir, você vai poder ver, se você vai valer a pena, mesmo, você está adquirindo, ou não, outra coisa, bem comum, desse tipo de drone, é que ele, por ser muito levinho, ele tem algumas marcas, de risco, alguma coisa assim, aí fica, o seu critério, de repente, você, quer ir a um drone, que não tenha marca, de risco, mas você não sabe, aí, a característica, como é que estão, os motores dele, não é, é, então, é, por isso que eu disse, que é bem difícil, você avaliar, a venda, e a compra de um drone, usado, tá bom, mas é, basicamente, pessoal, é isso que você tem que olhar, você tem que ver, se o drone, ele, se as peças que você, que, que, são, obrigatórias, que o drone, vai vender, que você vai comprar o drone, ele tem que ser, tem que estar lá, pelo menos, o rádio, bateria, o próprio drone, e também, as hélices, tá, a quantidade de hélices, beleza, então, e lógico, pessoal, que muito, o que eu mais recebo aqui, uma das perguntas, que eu mais recebo, o pessoal pergunta assim, ah, esse drone, fulano de tal, ele é bom, né, ah, pessoal, essa classe aqui, de drones, é bem complicado, você não pode esperar, muita coisa, tá, é um altitude hold, que fica exatamente, ali, paradinho, no céu, não tem como esperar muito disso, tá, então, você está comprando um produto de baixo valor, de muito baixo valor, e aí, fica menor ainda, quando você compra usado, beleza, então, ah, não, não espere milagres, tá, então, quando você compra um drone desse, procura, é, deixa para verificar, outros aspectos, né, você vai, nesse caso aqui, quando você compra um drone dessa classezinha aqui, você está procurando o que? Procura no preço, né, você quer comprar um produtinho bem baratinho, para você poder brincar, tá bom, então, dá aquela olhadinha, vê se ele está riscado, igual nesse caso aqui, ó, eu risquei aqui, as hélices, estão, está vendo que todas as hélices aqui, no spinner das hélices, elas estão riscadas, significa que várias vezes o drone ficou assim, caiu assim, e tal, né, mas dá uma olhadinha nas fotos, nas imagens ali, reais do produto, se, se tem algum tipo de quebra, algum tipo de remendo com cola, se o cara usou algum tipo de, se está trincado, e tudo mais, tá bom? Então, essa daqui é mais simples, mais tranquilo de você avaliar. Já no caso de drones racers, sejam eles freestyle ou não, sejam eles mini racers, ou racers home builds, né, que você monta o seu drone racer, mais uma vez, assim como você já pode ter percebido, é complicado também de falar, por quê? Porque você tem que avaliar várias coisas, primeiro, no caso de drone racer, você tem que verificar, no caso, se ele já é montado, né, já vem montado, ou se ele vem, ou se foi montado pelo vendedor, tá bom? Porque é o seguinte, esse aqui, por exemplo, né, eu fiz o, eu fiz o vídeo dele, eu ainda não consegui editar, faz muito tempo, já que eu fiz esse drone aqui, eu não consegui editar, mas eu prometo que eu vou editar, o vídeo dele, tá? Ensinando a montagem desse aqui, que é o E-Team, se não me engano, é o 79mm, tá? Tiro 79mm. Bom, esse drone aqui, pessoal, ele vem desmontado, porém, as peças, todas as pecinhas aqui, elas vêm dentro de uma caixa, prontas, é só você montar e configurar no computador, tá? Não vem bateria, não vem rádio, tá? Receptor, melhor dizer, não vem rádio, não vem receptor, então, esse aqui, pessoal, esse tipo de drone aqui, você compra com um pouco mais de tranquilidade, que você já sabe, o que você está comprando, tá? Porque você, o produto já vem pronto na caixinha, é só você, né? Vem, é só você fazer a montagem. Nesse caso aqui, o drone, ele já vem montado, esse aqui é o, é o, GT200, né? faz tempo que eu não, é o LDARC GT200, e ele já vem montado, já vem prontinho, pra, ah, você, comprar aí, você fazer, o, você fazer os seus rolos, tá? Só falta você instalar o seu receptor, e colocar a bateria, e claro, você precisa ter o seu rádio, tá? Bem fácil, mas, é mais seguro você comprar esse drone aqui, por exemplo, do que daquele ali, porque, às vezes, o cara pode ter errado a montagem, ou ter montado de uma forma diferente, esse aqui não, esse aqui já vem montado de fábrica, tá bom? Já esse aqui, pessoal, é, é o, coluna XL6, esse aqui, é um pouco mais difícil de você avaliar, ele, por quê? porque, porque aqui, depende muito, você tem que pegar aí, ver na descrição do vídeo, então, perguntar pro vendedor, o que é que ele usou, quais são as peças, quais são os produtos, que ele usou, na montagem desse drone racer, outra coisa, que você também tem que verificar, é a qualidade das peças, que, ele utilizou, nesse caso aqui, eu, como você já sabe, já viu aqui no review, esse aqui é um drone racer, de baixo custo, então, você vê que a câmera, no caso, diferentemente desse aqui, esse aqui é uma câmera Runcam, esse aqui já é uma câmera, bem pebinha, tá? Então, você tem que considerar, que às vezes, o valor, que você vai adquirir, nesse drone, vai ser um pouquinho menor, se, por exemplo, viesse com, aqui, viesse uma Runcam, uma Runcam, estaria com um preço, muito maior, tá bom? Outra coisa, que também você tem que avaliar, é a questão, do frame em si, né? Drone racer, pessoal, foi feito para cair, foi feito para bater, né? Por isso que ele é feito, em fibra de carbono, o que é que é interessante, você verificar, de repente, se, nessas quedas, que sofreu, se ainda há vestígio, por exemplo, de lama, aqui, então você, nas fotos, aí, volta aquela questão, das fotos, né? Quando a gente, carece das fotos, das imagens, né? Você verifica, se tem, resquícios, de lama, parada lá dentro, né? Lama, é, que já está, que secou lá, eu estou falando, tufo mesmo, de lama, né? Pedaço de lama, aqui dentro, pode prejudicar, a sua placa, então você, já pode negociar, um pouquinho, aí, com o seu vendedor, tá bom? Uma outra coisa, é claro, a questão da montagem, né? Tem cara que monta de qualquer jeito, tem cara que monta igual eu montei, é, que eu tentei não fazer de qualquer jeito, mas, é, é uma montagem simples, não é, não é, não é tão rebuscada, igual alguns caras fazem, um drone todo, é, cheio de coisa, e tudo mais, então você tem que avaliar, o que nesse caso, desse drone aqui, a mão de obra, que o cara, teve que gastar, para montar, esse drone, tá? Então não adianta, você querer cobrar, apenas, você verificar, as peças, que o cara usou, você fazer uma análise, das peças, que o cara usou, e você cobrar, pelas peças, que o cara usou, não, ele está embutido, o valor da mão de obra dele, tá bom? Então é, que não é fácil, de repente você não sabe montar, e você está querendo, o seu drone racer, é uma boa opção, você comprar um drone montado, só que, não esqueça, aqui e aqui, eu vou cobrar, a minha mão de obra, tá? Porque o time is money, tá? Então pessoal, avalia isso, tá bom? Outra coisa, que você tem que ver aqui, no caso de drone racer, a qualidade dos motores, Além da qualidade, utilizada aqui, na sua placa, controladora, tá? Então você tem que verificar, se é uma placa F3, uma placa F4, F4 geralmente, ela é mais rápida, e um pouquinho mais cara, tá? Aqui no caso, você tem que verificar, por exemplo, se há indícios, aqui, você está vendo, que a bobina aqui, os rolam, o, o, aqui, o fio de cobre, que foi feito, o rolamento aqui, eles estão bem, assim, estão bem brilhosos, né? E principalmente, não há marcas, de queimadura, filamentos queimados, aqui, né? Que geralmente, ele fica, um desses, desses, desses enrolados, aqui, ele fica meio queimado, esse tipo de queimado, geralmente, ocorre quando, geralmente, tá? Ocorre quando o drone, ele cai no mato, por exemplo, e o motor, ele tenta ficar ainda, trabalhando ainda, tá? Ou então, ele fica estático, assim, tá? O drone ainda, tá ligado, né? E o drone, ou então, o cara fica tentando, tirar o drone, de cima, do, de uma árvore, através da potência. Aí, o motor, tá travado, e ele começa a esquentar, e começa a queimar, o motor. Às vezes, não queima o motor, totalmente, mas, alguns filamentos. Então, tenta dar uma olhadinha, nas imagens, pra você verificar, se está algum, algum indício, de queima. Outra coisa, também, é a questão da, da lente, né? Dá uma olhadinha, vê se, pergunta, caso você tenha alguma dúvida, se a lente está, com algum tipo de embaçamento, que entrou água aqui dentro, porque isso aqui, você solta, tá? Se entrou água lá dentro, se, de repente, está trincado, beleza? Outra coisa, qual é o receptor, que a pessoa está usando, você tem que estar, com um receptor, semelhante, algo do seu rádio, tá? Beleza? Você tem que verificar, também, esse detalhe. Então, é interessante, quando você vai adquirir, um drone, dessa classe aqui, você tem que verificar, com o seu vendedor, qual é, os, quais são, eu particularmente, eu já vendi, Drone Racer, e eu colocava, quais eram, as marcas, e as amperagens, de cada um, dos componentes, assim, até me evita, de gente ficar perguntando, ah, você usou o que? Ah, você usou o que? Não, está tudo na descrição, da venda, tá bom? Beleza? Então, Drone Racer, é um pouquinho, mais complicado, justamente, por causa disso, porque você tem, a questão aí, do tempo, que a pessoa, usou, para poder, montar o drone, e, claro, as peças, que, essa pessoa, usou aí, na montagem, do, do, do drone dele, tá bom? E, obviamente, pessoal, o que você também, tem que conferir, é, o tipo, de frame, que é o que o cara usou, tá bom? De repente, ele, esse drone aqui, por exemplo, ele é um tipo de frame, que, se quebrar essa, 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 esse braço aqui, você tem que trocar o frame inteiro, no caso desse aqui, não, esse aqui, quando eu fiz o drone, eu fiz já pensando nisso, então, esse drone aqui, se caso eu quebrar um braço, é fácil eu fazer a remoção dele, tá bom? Da mesma forma, o, o, os esks, né, esses esks aqui, são esks, que, se caso, queimar esse esk, é muito melhor eu trocar um esk, só do que, um esk, igual, no caso desse drone aqui, que são, quatro esks, em um só, então, aqui eu teria que trocar todos os esks, se eu queimar um deles, tá bom? Então, tudo isso varia no preço, da sua, da, do drone, que você vai adquirir, e coisa que você tem que, tá, observando, tá? Então, a dica que eu dou é, dá aquela olhadinha, nas imagens, pergunta se, tem algum tipo de, de, queda, com certeza, se o cara voou com o drone, claro que vai ter quedas, tá bom? Mas, verificar se essas quedas, se, por exemplo, não quebrou, por exemplo, um plate superior, um plate inferior, tá bom? Procura dar uma olhadinha, nas imagens, do seu lado, na hora da sua, da sua compra, que você for fazer, tá bom? muito bem, moçada, como o vídeo ficou, um pouquinho comprido, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele, em duas partes, pra não ficar, muito cansativo, tá bom? Embora, são informações, extremamente importantes, e relevantes, afinal de contas, está lidando, com o nosso dinheirinho, né? Nosso rico dinheirinho. Então, é o seguinte, ó, você que ainda não é inscrito, aqui na coluna, adora, se inscreva agora mesmo, aqui no nosso canal, pra você não perder, esse tipo de conteúdo, bem bacana, que a gente, logo, logo, a gente vai deixar aqui, disponível, aqui pra vocês, também, tá bom? Então, capricha aí no like, tá bom? Dá bastante like, pra poder a gente, poder, é, incrementar aqui, é, o nosso canal, ganhar visibilidade, aqui no nosso vídeo. Aproveita também, e envia, esse vídeo que você está assistindo, aqui nos grupos do WhatsApp, que você participa. Assim, ajuda bastante pessoas, a ter cada vez mais, e mais conhecimento, principalmente, pra você que está, começando agora no hobby, ou então, você que já é intermediário, também. Tá certo? Então, não deixe de se inscrever, e deixa também o seu like, que isso é muito, importante pra gente. Ah, e você que, pode ser que você não, não tá agora fazendo, não tem interesse de vender, os seus equipamentos, seu drone, e tudo mais, mas quem sabe, daqui mais pra frente, você também vai começar a vender, seus equipamentos, pra converter eles, né, reverter o dinheiro deles, em compra de outros equipamentos. Pra isso, moçada, eu vou fazer outro vídeo, como eu já falei, vou fazer um vídeo falando, justamente, sobre, dando dicas de venda, de drones, tá bom? Beleza? Mas pra isso, por favor, deixa o seu like, nesse vídeo aqui, ajuda o canal da Coluna Drone, que vale muito a pena, informação muito importante, pra você também. Curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo, aqui na Coluna Drone. Toda semana, tem vídeo novo aqui pra vocês, e em breve, a gente se vê, no próximo vídeo. tchau.